E hora do WhatsApp. Antes, quero agradecer a sua companhia, você que está na fanpage da TV Leste, no Facebook. Obrigado a você que manda o link aí para os seus familiares, isso é muito bom. É very good, porque tem gente no exterior também acompanhando a gente, né? Very good, que fala. Ontem eu não falei do Instagram, obrigado a você que acompanha também os bastidores do Instagram. Arroba a TV Leste OF, o novo Instagram da TV Leste, bombando aí, né? Tá cheio de seguidores. Ô, G.A., o G.A. consegue perguntar para mim lá quantos seguidores tem no Instagram da TV Leste? Eu esqueci de perguntar a Maria Tereza hoje. Daqui a pouquinho eles falam. E o meu pessoal também, arroba de comércio feliz, que eu também não sei quanto é que tá, não. Tá beirando aí 6 mil. É pouco, Lomoninha, 6 mil? É muito? Você tá doido? 6 mil pessoas? TV Leste tá com 9.683. Vamos bater 10 mil hoje aí no da TV Leste aí, gente? 9 mil? 9.683 da TV Leste. Aí, ó, confere pra mim aí, eu vou... Vai no negócio não sei o que no Instagram aí, digita aí TV Leste OF. E negócio de curtir lá, ué, ué. E já vai curtindo os postagens também, escreve lá. Ó, ele é lindo, ele é bom. A repórter tá lá. Não, aqui é a repórter maravilhosa. Interage aí, gente. Hã? O meu tá com quanto? Ó, 5, 600. É pouco, Lomoninha? Tu chega nos 6 mil, eu não ganho negócio de dinheiro com esse negócio não, hein? É. Um beijo pro povo que tá lá no bar da dona Lia. Alô, dona Lia, minha amiga dona Lia. Tá lá no fraternidade. Ó, Jairão, passa a casa da tia ali, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, à direita. A tia tá assistindo também? Um beijo, tia. Tio, tia. Saudade daquela costelona de porco assado. Mas isso é conversa pra outra hora, viu, tia? Ô, Lia, um beijo pra você. Pra todo mundo que tá assistindo aí. A turma tá lá tomando água que passar e não bebe. Daqui a pouco eu falo o nome de um por um. Tá lá, ó. Oi, Nico, boa tarde. Sou o Micaele de Telflotone. Oi, Micaele, tudo bem aí? Hoje quero que você mande um abraço pros meus pais que fizeram 13 anos de casado. Adneia e Alenias. E por quando que que você não mandou a foto dos dois pombinhos? Dá tempo ainda, Micaele? Manda a foto, tese aí, que as fotos, sei o quê, com o colar de coraçãozinho pendurado. Mas, e outra coisa, você como filha, bem que você poderia preparar um jantar pros dois. Se você estiver assistindo, vai dar tudo errado, mas se não tiver, vai ser de surpresa. Aí, se você estiver assistindo também, você sai, né, como vocês não estão sabendo de nada. Aí, o que que você faz aí, ô, Micaele? Você arruma a mesa bacaninha, põe uma lasanha, que você não vai errar nunca, lasanha de frango. Sei o quê, sei o quê lá, não sei se vocês bebem vinho, né? O quê? Mamitex de arroz? Não, vacaninha não me homenagem, não, gente. Não, não sei o quê, volta aqui, aí, não sei o quê, não sei o quê, vai, vamos lá aqui comigo. Você coloca lá o negócio de lasanha de frango, não sei, a bebida desse lá, aí você põe, acende a vela e... Pode ser vela de ornamentação também, porque esse negócio de vela dá certo, não, pode pegar fogo. Aí, você apaga a luz e sai. Some! Eles vão abrir surpresa. Parabéns pra eles. Próxima! Aqui, a gente dá consultoria pra festa. Eu podia ser promotor, hein? Promoter, negócio de festa. Senta ali, arruma sua gravata, aqui esse negócio. Pera aí que ninguém vai entrar agora. O promotor faz isso, né? Pera aí, no casamento eles ficam assim. A banda tá querendo tocar no casamento, eles vão falar. Pera aí, não é agora não. Agora pode. Tchan, tchan, tchan. Calma, devagarzinho. Eu sigo pra ser promotor. Olha lá. Oi, Nico, meu nome é Alexandre e você é mil! Mil e promotor também agora. Quero mandar um abraço pro meu amigo Carlinhos do Atalaia, pra todos vocês aí também. Alô, Carlinhos do Atalaia, tamo junto. Aí o homem aí, ó. Olha o óculos do Alexandre, rapaz. Hein? Aquele óculos tá muito caro, não? O cara é passagem pra ela buscar. Isso aí é importado, rapaz. Próxima! Oi, Nico. Falou em lasanha, presente! Oi, Nico, boa tarde, tudo bem? Hoje vim encerrar o rango na minha irmã. Oi! Só eu que não tenho irmã pra serrar rango. Ó, tem quatro irmãs. Na hora do almoço, onde é que eu tô? Então, como é que eu vou serrar rango? Olha lá. Manda um abraço pra ela, Adriana e meu cunhado, Tiago, aqui no Residencial Valadares. Ei, Tiago, isso que é cunhado, hein, Tiago? Um abraço pra toda a sua equipe. Ó que rango bem encerrado, rapaz. Mas dia de quarta-feira, a pessoa comendo um rango bruto desse? É... Isso é comida de domingo, hein? É comida de domingo. Próxima! Boa tarde, Nico! Não deixe de assistir o seu programa. Meus dois netinhos, Victor e Theo, curtindo praia. Sou Vilma... Vilma Silvio Pereira. Onde é que eles estão curtindo essa praia? Isso é lá no Espírito Santo, não é? Você conhece a região lá? Vila Velha? A Vilma... Ela está no bairro Silvio Pereira ou o nome dela é Vilma Silvio Pereira? Confirma pra nós aí, Vilma. Manda o negócio certinho, hein? Você chama minha atenção aqui, Vilma. Nossa, meu Deus. Próxima! Falou em lasanha? Chamou? Não é assim que os meninos que cantam aqui dia de sexta falam? Chama! 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 Chama, vai! Olha lá. Boa tarde, Nico! Deus abençoe você e sua equipe. Continue assim. Como? Continue assim como? Com fome, né? É... Com esse carisma e atenção com seus telespectadores. Você é diferenciado e abençoado. Vamos almoçar? Eu aceito! Mas por educação eu vou falar. Obrigado de nada. É lá. É... Manda um abraço pra minha irmã Andréia que veio almoçar aqui comigo. Ela é sua fã. Ah! Volta lá! Volta lá, Jarão! Depois no outro bloco vocês vão mostrar. Porque primeiro a irmã falou um abraço pro cunhado, pra não sei o quê. Aqui montou a mesa. A irmã já tinha servido, a que se errou. É na mesma casa aqui, ó. Acertei que era lasanha. Eu tô chegando aí, Adriana. Daqui a pouquinho tem mais mensagem. Eu espero a sua. No 9911 1443. E vamos arrebentar o dedo do Instagram aí, da arroba TV Leste OF. Vamos bater esse negócio de 10 mil aí, gente. E o meu também lá. O meu tá lá, me começa. Ele me abandona, não. Vem comigo. Hora de intervalo aqui, ó. Subiu lá a hora certa. Meio dia 46. Na volta. Tem mais informação aqui na TV Leste. Você sabe. A informação é ao vivas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto